Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sou beiradeiro, eu sou da Caatinga, eu sou desse chão Eu sou de xique, xique do meu coração Eu sou beiradeiro, eu sou da Caatinga, eu sou desse chão Eu sou de chique, chique do meu coração Aqui nasci, aqui me criei, as magias do São Francisco Nas lunas eu te desenhei, no sol eu te namorei Amigos não me faltavam, eu tinha o tempo que precisava Só pra te abraçar Eu sou beiradeiro, eu sou da Caatinga, eu sou desse chão Eu sou de chique, chique do meu coração Eu sou beiradeiro, eu sou da Caatinga, eu sou desse chão Eu sou de chique, chique do meu coração Aqui nasci, aqui me criei, as magias do São Francisco Nas lunas eu te desenhei, no sol eu te namorei Amigos não me faltavam, eu tinha o tempo que precisava Só pra te abraçar Só pra te abraçar Aqui nasci, aqui me criei, as magias do São Francisco Aqui nasci, aqui me criei, as magias do São Francisco Oh 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 Amém.